Longa Tem smoke Descansbe com pra mim Pode ser larker, pode ser larker Não, não, este é do long Este aí só estás larker, não estás? Tenho dois shorts Puxou a rampa um pouco Mano, ele aproveitou o gap, parecido Tens um puxado na rampa, não? Puxado na rampa? E o outro? Estava no top Estava tão virtuoso, o outro é do B Olha Ceta puta mano, pareceu-me assim Dropa aí, morres Estás aproveitando o gap Boas best troll Cuidado de xuxa ninho Estava a passar short Fiquei um pit Deu um Deu outro Side Morreu Ush Tu não mististe gangui? Tem três caralho, vai ver a stream rápido Não é isso irmão, eu estou Tens um puxado Tens um puxado Tens um puxado Mas o que? Tu não mististe muito com essa quantidade? É beleza Alguém agora dá-me a lupia? É bom agora É bom agora É bom agora É bom agora Eita a rampa também Rampa puxado Oh mano Que é que eles fizeram? Mano, vocês acham uns lobos mano Eu sabiam Ah puta que pariu Nós sabiam de ti Eu não Prenda a jogar mas velho Ai Ele está a ver Oh Outro abriga-me Outro 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 Não Não isto É MUI Enfim Eu Eu estou Eu estou A Que que é disso? Mano, o gajo também não está com o bravo Olha, depois deste chão de merda, talvez fiz um bocadinho de condições rapaz Fala cheio para a bris, fala cheio para a bris Era meu amor, era, era Fala, mas tem um cachaço Vem, vem, vem Vá, está o PR, muito gosto das parigas, nas Bianca, nas Bianca Correste, corre a meia, corre a meia azul, para ti dois Que não é, tá, bicho Cidado a puxar a banana Acho que vou ver, Stark Está bem, está bem Está livre, Ariadna Um site e outro, é ver Onde é a longa das de corno, mano, do caralho Frozen Beats Meu PJ, como é que é de início? Meu amor Ah, ligou o kitchen Backside, backside Fuck É Então Não Eu venho do jogo, de fato, tá bom Vamos lá Foi facilmente Você tiver Essa Sai Já foi? Tinha um da casa da tarpita Tchucha Aponta Aponta pra ti velho E mini E flores Flores Outro Não foi Tá chucha Flores Flores Vem, vem Já sabia que tava aqui outro Ai Eu estou indo a dizer que o Flores Está alguém da BB? Mas você não critica Clasharam-me uma vez Tem pânico este Tens, tens tudo? Vou dar resmoke, Tensinho Mas eu fiquei meio bronco Pense se eles passam Calam a direita Não estou-me confortável Nada, é desf*** Nada, nada, Tens Fala atrás E vamos dar imenso, ok? Siga lá Flash Tens Puxando B Eu amo você, mano Eu preciso de minha ace, pera, pera, eu preciso de minha ace Não Não, não, não Oh meu Deus Eu trol, galera Gucci, Gucci, velho Bem jogado Tens, não há naves Puxando Vezero Vezero Oh, Stainzinho Abaixadinho, abaixadinho Vezer, vezer Vezer, vezer Vezer, vezer